O filme do Fozen, ele foi lançado na coleção, acho que é a série 2, ele é um alce, bem legal, agora eu tive a confirmação do Fozen 3 e do Fozen 4, a Disney também do Fozen tá fazendo série de sucesso, é igual aos dois toros, vai ter o 6, o 5, então com o Mug também vai ter o 6. E o Sven né, ele é bem bonito o Sven, essa figura aqui é bem bonita mesmo, eu tô com o Loth novo, acho que é um novo Loth, aqui os chips né, os chips não, são pintados, eu acho que os chips deviam ser pintados, acho que é isso, eu lembro nemoção que eles são pintados de preto né, acho que isso é uma farinha de pintura, mas essa figura aqui é bem bonita mesmo, aqui atrás né, porque é maior por causa da pintura né, o tempo, e esse aqui ficou exposto né, a pegadinha bem gordura, é gordura também, a gordura também foi pegar né, então, sei lá, tempo e, e também já navei ele bastante né, água, então esse galera deixa eu dar aqui, tchau.